Festa de aniversário é coisa para cachaceiros, não gosto de dar feliz aniversário nem gosto de receber feliz aniversário de ninguém. Odeio festa de aniversário, toda vez que alguém faz aniversário, sempre tem alguém que gosta de ficar pedindo presente, e tem os chatos que ficam tristes quando não recebem feliz aniversário. Eu não desejo feliz aniversário para ninguém, e odeio receber feliz aniversário dos outros e odeio telefonemas de parentes chatos desejando feliz aniversário. Estas festas de aniversário só tem coisa ruim, todas as festas tem bebidas alcoólicas, pessoas fumando cigarro e pessoas escutando música funk e som alto. Festa é coisa de cachaceiro, sempre tem aquelas tias fumantes, aqueles tios cachaceiros e aqueles primos funkeiros que ficam convidando para ir na festa deles. É bom desligar o telefone para ninguém encher o saco, vão embora visitas, vão embora convites chatos.